A internet está em olho em tudo que você faz, qual é a surpresa? Bom dia, boa tarde, boa noite, sou Daniel Gomes, estamos começando em mais um Blast Drops E hoje eu queria falar acerca aí de questões sobre a internet Na qual muitas pessoas reclamam dos dados que são vazados, dos dados que são coletados E dos dados que são guardados por aí, né? Mas temos que levar em consideração o seguinte, no momento que você usa um Outlook No momento que você usa um Google, no momento que você usa um Facebook, um Instagram E se você não ler com cuidado, com aquele cuidado esmero, com aquele esmero cuidado Nas linhas e nos termos de serviços de cada produto Você certamente não pode reclamar quando clicar no eu aceito todas as condições de uso do serviço Lá estão provindo, já está tudo provido Para que você saiba o que pode fazer ou não no serviço No caso, eu tinha lido aí recentemente, uma ou duas semanas atrás Um artigo lá do Meio Bit, né? Que diz o seguinte Guerra é paz, liberdade e escravidão, ignorância é força No caso, isto tem a ver com a novilingua Que é algo que foi criado por George Orwell No livro de 1984 Eu quero ler aqui alguns trechos, ou um artigo inteiro Para que fique bem esclarecido que No momento que você usa o Windows No momento que você usa o Instagram, o Facebook ou qualquer coisa Você já está cercado desses termos Durante a Rússia, estalinista era comum vizinhos denunciarem Outros vizinhos como subversivos A família inteira era levada pela KGB para nunca mais voltar E o apartamento melhor ficava vago Rasgar um posto era motivo para a cadeia Uma cena famosa de um filme relato Como um pai teve uma crise de choro Colocar sem querer um copo sobre uma foto de Stalin em um jornal E manchá-la Havia um controle sobre o que se fazia O que se dizia e o que se pensava Não é à toa que em 1984 George Orwell é uma alegoria sobre o regime Estalinista comandando a Inglaterra Hoje condenam um homem Por algo tão idiota Contra ensinar um cachorro a fazer Uma saudação nazista Para trolar a namorada Do homem? Não Não do cachorro Em seu livro, Orwell fala sobre a novilingua Que como estou com preguiça Fica a definição do Wikipedia Que no caso tem a definição um pouquinho melhor no próprio livro A novilingua era desenvolvida Não pela criação de novas palavras Mas pela condensação e remoção delas Ou de algumas desses sentidos Com o objetivo de restringir o escopo do pensamento Uma vez que as pessoas não pudessem se referir a algo Isso passa a não existir Assim, por meio do controle sobre a linguagem Um governo seria capaz de culturar o pensamento das pessoas Impedindo que as ideias desejáveis viessem a surgir E no caso, é basicamente isso Quando você retira palavras do contexto Da norma cultural Por exemplo, preto Tirar o preto e o negro Da norma cultural Da norma culta O que você pode se referir a esse mouse? Que cor? Sendo que se você falar preto De uma maneira não científica Pode anotar alguma coisa indecorosa Para pessoas que tem a tese da pele A tese da pele Chegando Na coloração parecida com essa Ou um pouco Com a gradação Conceitual de cores Que no caso, preto Preto assim é muito complicado De se ter um ser humano dessa maneira E no caso, quando você retira realmente Palavras Ou essas palavras somem Se não tiver algo que aloque A possibilidade de descrever aquele objeto Aquele pensamento Um pensamento por si só se perde No caso Uma coisa interessante Que a pessoa escreveu É assim O seguinte As pessoas não entendem Que só porque você se ofendeu Não quer dizer Que está com a razão E transformaram isso Em uma forma de recriação Tudo é ofensa Tudo tem que ser restrito Que é no caso Justamente isso Não é porque eu falei Que você é um baitola Que está assistindo agora Esse vídeo Que você vai se ofender Com esse comentário E que esse comentário Você está certo Em querer falar Mauro no meu canal Não Isso que é um comentário Espacialmente falando Qualquer Na qual estou dizendo Que você É um cara que dá a bunda Ou é A mulher que Faz um boquete Se for no caso Tem uma mulher no meio Ou então Ou qualquer coisa Em conotação sexual Que no caso Como eu não estou ganhando Nisso aqui Então não tem como Receber flag lá Do YouTube E no caso Ele colocou Dessa maneira Essa questão De ofensas De que Ao ponto Que Para a Microsoft E outras empresas Se resguardarem Sobre Esse tipo De ofensas Para não sofrerem Processo De pessoas físicas Eles colocaram aqui Ele colocou aqui Que ele Teve uma alteração Nos termos de uso De seus softwares E serviços Por exemplo No item 3 Não exiba publicamente Nem use Os serviços Para compartilhar Conteúdo ou material Inadequado Por exemplo Nudez Bestialidade Pornografia Linguajar ofensivo Violência explícita Ou atividade criminosa Agora por exemplo O que é Linguajar ofensivo De acordo com o site Por exemplo Eu falar Cão dos infernos Isso é linguajar ofensivo Para quem? Ou então No caso Um puta que pariu Claro É um linguajar ofensivo Mas para as pessoas Que estão ao meu redor As pessoas que me conhecem Isso não se torna ofensivo Só as pessoas que não me conhecem Que tornam a coisa ofensiva Então quer dizer Que A questão da privacidade Que eu tenho No uso de serviços Desses serviços Que é Como se diz É Padrão Nas constituições federais Em muitos países Pode ser violado Porque eu falei Um puta que pariu Vai tomar no cu Isso Usando um Um Skype da vida Que é um É um serviço Que era para ser fechado Né É Então quer dizer Que eu poderei Que falar com as pessoas Da maneira mais Digamos assim Culta possível No caso Eu falasse para você Que está aí Me assistindo agora Que Se você não gosta desse vídeo Você pega O seu Orifício anal E vai dar E vai Alocar Um pedaço de meio Nele Por favor E no caso Que ele continuando Por exemplo É No item 7 Lá da mudança Não se envolvem Em atividades Que se ajudam a nossa A você Aos serviços Outras pessoas Por exemplo Transmissão de vírus Portagem de conteúdo terrorista Comunicação de discurso de ódio Ou defesa de violência Contra outros Aí ele argumenta O que seria discurso de ódio? Já me acusaram de discurso de ódio Por dizer que mutilação genital feminina Era uma prática Bárbara De gente selvagem e primitiva Quanto a violência contra os outros Será que meu plano De privatizar os correios E jogar todos os funcionários Dentro do vulcão Contra como violência É que é justamente isso É tipo Eu Conheço Outras culturas E se eu falar Que naquela cultura XYZ Deu de errado Na minha opinião Na minha visão Deu de errado Para mim Mas Isso é um ato violento? Isso é um discurso de ódio? Agora A gente vai chegar No ponto Que teremos Que Ter aquelas maquininhas Do filme O Vingador do Futuro Não O Demolidor Na qual cada ato Teoricamente ilícito Vai gerar Uma multa Para a gente E No caso Aqui continuando Ele coloca Se você violar esses termos Nós podemos A seu exclusivo critério Para fornecer serviços A você Ou podemos Encerrar sua conta Na Microsoft Também poderemos Bloquear a entrega De uma comunicação Como e-mail Compartilamento de arquivos Ou mensagem instantânea De ou para os serviços Como parte De nosso esforço De impor Estes termos Impor Estes termos Ou poderemos Remover Ou nos recusar A publicar Esse conteúdo Por qualquer motivo No caso Claro Eles como empresa Podem fazer o que bem Entenderem Com o conteúdo Interno Que eu posso repassar Mas Isto está restringindo Poder mais A minha Digamos assim Não é uma predisposição É Como um negócio A minha liberdade De expressão Claro que Concomitante a isso Toda a liberdade De expressão Que você tem Para Falar sua opinião Você tem que se resguardar Juridicamente Porque no caso Pode ser que Sua opinião Possa ser forte Demais Para certas pessoas Mas De acordo com As leis brasileiras Ou as leis De comércio Internacionais No caso Tem que ser Você só pode ser julgado Mediante Aquelas leis Consequentemente Precisa ter Digamos assim Um bom conteúdo Jurídico Para qual Você receba Um processo E aqui por último A Microsoft Reserva para si O direito De revisar Seu conteúdo Afim de resolver O problema E você Por meio deste Autoriza Trava a visão No entanto Não poderemos Monitorar Todos os serviços E não faremos Nenhuma tentativa Nesse sentido E assim No caso Colocando lá Que eles não Vão monitorar Tudo Mas pode ser Que alguém Que esteja monitorando Passe para Microsoft E eles podem Fazer o possível Para restringir O seu uso A Os serviços Deles Claro que Vigiar Todo mundo É quase possível Mas O fato que Nós temos Essa restrição Restrição De Pensamento Pode ser Que futuramente Nós tenhamos Uma cultura Extremamente Controlada Então quer dizer Apesar Da internet Ser algo Livre De certa maneira Nós temos Os serviços Ao nosso redor Que nos controlam Que nos controlam Que nós temos Que baixar a cabeça E simplesmente dizer Sim senhor Claro que não Vocês concordam Discordam Nesses controles Habituais Que essas empresas Fazem para com a gente Facebook Youtube Twitter Microsoft Quais são Os casos Que vocês viram Por aí Até mesmo Em espaços físicos De pessoas Empresas Que tentam Controlar informações E opiniões Deixem nos comentários E até o próximo Até o próximo Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL